Sejam bem-vindos aqui no Arena Curitiba, vai começar a primeira festa, a primeira festa flashback do Arena Curitiba E hoje tem os DJs aqui, cara, tem DJ Roberto, que trabalhou no Ibiza, na Sistema, na Apoteose Tem DJ Cris Pinheiro, que trabalhou na Bavaria, na Menino e no Garage 90 E antes da gente, teve aqui também o JC, cara E eu sou o Zezinha, trabalhava na Sistema também, e fez uns barulhos por aí também, tá? Então é o seguinte, moçada, a partir de agora então vai começar a festa E vamos lá! DJ DJ, dá uma palhinha aí, do que você preparou pra galera hoje? I am the one who can't feel myself Vocês, estão preparados para o que está por vir? Eu não ouvi nada de aqui Ouviu alguma coisa aí? Ó, vou perguntar mais de uma vez Vocês estão preparados para o que está por vir, 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 vir? A nova série Vem assim comigo, ó Não esquece Mão de ir, mão de ir, mão de ir Subir No Stop DJ Vem assim comigo, ó DJ Roberto DJ Roberto Oliveira Vem assim comigo, ó Prulizão Vem assim pra Vem assim Vem assim Vem assim Mão de ir, mão de ir Se inscreva no canal 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 E aí 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 Oh, 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 oh Oh, oh, yeah Inquestion I don't care You can ask anyone I even said You issue me one Now it is Want to open What do they say Here it's real imbij A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL